Só para vocês terem uma ideia da dificuldade de se adquirir legalmente uma arma de fogo no Brasil, vejam o processo de um relato real que eu recebi. Primeiro requisito, ter 25 anos no mínimo. Segundo, comprovante de renda, estar empregado. Terceiro, comprovante de idoneidade, com apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela justiça federal, estadual, militar, eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou ao processo criminal. Tem que passar por um teste psicotécnico, comprovar residência fixa, fazer um teste teórico sobre armas de fogo, fazer um curso com a arma a ser comprada, fazer uma prova de tiro com a arma a ser adquirida. Tem que ter dinheiro para comprar arma, um 38, que é a arma mais básica, não sai por menos de R$ 1.500. E ainda assim, tem que esperar 3 meses pela liberação da arma. E a compra de munição está restrita a 50 munições por ano. E mesmo assim, pessoas como José Sarney acham que, criando uma proibição para adquirir armas legalmente, vai resolver o problema das armas no Brasil. Sendo que o problema sempre foi o mercado negro, o contrabando de armas, ilegais, obviamente. E se for proibido o comércio de armas de fogo e munição no Brasil, vai ser bom para os traficantes de armas, para os contrabandistas, que vão aumentar o seu preço. Em outras palavras, é uma grande ilusão partir do princípio que o Brasil é o único fabricante de armas de fogo. Armas de fogo podem vir de qualquer lugar. Então não vai mudar, não vai ser por proibição que vai resolver o problema. Igualzinho a questão das drogas. Então, por favor, vamos deixar de ser ingênuos.